Tem operação na manhã de hoje, quem traz informações pra gente é o Pedro Canguçu. O que que tá rolando, Pedro? Tem sim, viu, Neila, uma operação da quinta delegacia de polícia que cumpriu o mandado de busca e apreensão contra um homem de 41 anos que se fingia, então, que fingia, na verdade, ser um funcionário público. Ele fingia ser policial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa investigação começou a ser, essa apuração começou a ser investigada pela quinta delegacia de polícia após o próprio Tribunal de Justiça comunicar, então, que esse homem postava nas redes sociais fotos usando o uniforme da Polícia Legislativa, então, da Polícia Judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Esse homem, ele usava uniformes contendo bótons, distintivos, tarjeta e o brasão da Polícia Judicial do Tribunal de Justiça. Esse homem, então, ele foi alvo de busca e apreensão. Ele também foi preso em flagrante pelos agentes da quinta delegacia de polícia, mas, por se tratar de infrações de menor potencial ofensivo, ele foi liberado após prestar sua versão dos fatos e se comprometeu, então, a comparecer em juízo quando devidamente for intimado. Ele também foi indiciado, então, pela prática contravencional de usar uniforme e distintivo de função pública que não exerce. E caso condenado, ele está sujeito a uma pena de multa e pode ficar também até três meses de prisão, Neila.